A democracia é o exercício da vontade do povo. Nós fomos eleitos pelo povo. Logo somos delegados da sua vontade. É um tempo de decisões. Os reacionários comerão a poeira da história. Executemos, pois, nosso dever histórico, pressionando o presidente, no sentido de exterminar vieira e seus agentes, ramificados por todos os cantos del dourado. Defenderei as nossas riquezas contra o invadável desejo. O meu designio é Deus. A minha bandeira é o trabalho. O meu destino é a felicidade. O meu princípio é a pureza de caráter. De braços firmes, as mãos limpas, a consciência tranquila. Construiremos uma grande nação!